Fala pessoal, tudo bom? Pinch aqui. Essa caixa é uma conquista do canal e eu agradeço muito a vocês e ao pessoal da Realme. A representação da Realme do Brasil entrou em contato comigo e foi um contato muito agradável porque em momento nenhum eles me pediram para fazer nada fora do que eu já faço aqui. Eu simplesmente vou receber o produto e avaliar. Mas eu estou muito feliz porque eu espero que seja o início aí uma colaboração com o pessoal da Realme. Me agrada, eu sinto falta dessa chance de poder mostrar as coisas antes. Vocês sabem, hoje o YouTube depende muito do timing, que é quando o vídeo sai. Às vezes você faz um vídeo legal sobre alguma coisa, mas se essa coisa sai muito depois, não tem o mesmo impacto. O Realme 8 Pro, um lançamento da marca aqui no Brasil que eu vou ter o prazer de avaliar honestamente. É o início aí, quem sabe outras marcas passem a me mandar coisas também. E vamos abrir junto aqui a caixa para a gente ver o que tem. Vamos aqui, empresta especificamente para mim. Eu vou ler aqui com vocês porque eu acho que merece, né pessoal? Oi Rodrigo, tudo bem? Ficamos muito felizes de compartilhar com você o mais novo lançamento da Realme no Brasil. O Realme 8 Pro. Equipado com uma super câmera de 108 megapixels, ele oferece infinitas possibilidades, como o vídeo timelapse para eternizar os movimentos do céu estrelado, o efeito tilt-shift que permite registrar o mundo em miniatura e até as selfies editadas com inteligência artificial para um toque de envelhezamento. Nas fotos que você encontra nessa caixa, é possível ver um pouco mais do que o conjunto de quatro câmeras é capaz de fazer. A experiência fica completa graças ao display de 6.4 polegadas, bem generoso, super AMOLED, maravilha. Que tal experimentar todos esses recursos fotografando esses confeitos, destacando todas as suas cores? A gente garante que além de fotogênicos, eles são deliciosos. Obrigado, pessoal. Obrigado. E fique ligado, no dia 23 do 6, às 12 horas, tem evento oficial de lançamento, onde apresentaremos todos os detalhes sobre esse aparelho e outras novidades da marca. A transmissão será no YouTube oficial da Realme no Brasil. Te esperamos lá. Obrigadão, pessoal. Pessoal, destacando bastante a câmera. Carregamento 50 watts, super Dart. Nossa, pessoal. Que delícia. Aí, com calma eu consigo. Parece que temos várias fotos tiradas com o Realme aqui e aqui o Realme. Oh, que legal. Porta-retrato. Puxa, pessoal, legal. Esse aqui eu tenho muito pouco e eu gosto bastante de eternizar momentos, né? Não sou o cara que fica tirando mil fotos, não, mas... Esse aqui é legal da gente ter uma noção também. Foto tirada aqui com o Realme 8 Pro, câmera de 108 megapixels. Esse papel aqui que foi revelado não é um papel daquele brilhante, não. É do tipo fosco. Olha que foto legal, pessoal. Olha, essa foto ficou fantástica. O gato também ajudou aqui, né? Deve ter um modo que faça isso. Deixe só a roupa do cara ali, colorida, e o restante preto e branco. Nessa foto específica ficou muito massa. Vocês não acharam, não? Será que todas foram tiradas com a de 108 megapixels? Muito boa a câmera, viu? Por enquanto aqui eu estou gostando. Olha só. Esse aqui, claro que foi um... A foto está tão interessante que eu botei de cabeça para baixo. Mais uma foto aqui. Todas as fotos ficaram bem legais. Uma foto clara e escura. Eu gosto muito de tirar foto assim, pessoal. Quando eu falei sobre câmeras em outros vídeos aí, gosto muito quando a câmera me dá essa possibilidade. De pegar uma zona bem escura e conseguir também, na mesma foto, incluir uma parte bem clara. Assim como essa foto aqui, ó. As melhores fotos, por incrível que pareça, para muita gente aí vai ter outra. Mas para mim as duas melhores fotos foram essas duas aqui, ó. Essa e essa. Vamos aí para o unboxing do primeiro aparelho da Realme, Realme Brasil, enviado diretamente para mim. Muito obrigado ao pessoal da Realme pela confiança. Teria o maior prazer de fazer análise e todos os testes com esse aparelho. Espero que tanto eles quanto vocês gostem bastante e que a gente possa receber mais aparelhos da marca, que a marca possa trazer aparelhos cada vez mais interessantes para o Brasil. Não só no que os aparelhos oferecem, como também no preço que os brasileiros estão sempre buscando. Então, desse lado da caixa, informação sobre o aparelho. Eu gosto bastante da identidade visual da caixa da Realme, porque se eu estiver em alguma loja e olhar pelas prateleiras, esse amarelão aqui distingue facilmente de todas as outras caixas, muitas vezes brancas ou pretas, que podem ser de marcas variadas. Se tiver o amarelão na prateleira, eu sei que tem algum Realme lá. Então, essa é uma estratégia já inicial da empresa que me agrada bastante. Do outro lado, de novo, a informação sobre o modelo, a informação sobre a cor, o armazenamento interno e a quantidade de memória RAM. A Realme Brasil optou por colocar apenas o modelo de 8 GB no país, por enquanto. Nada do modelo mais simples e existem outras cores. Eu vou deixar os modelos aí para vocês. Aqui atrás, a gente tem o destaque para as bandas suportadas 3G, 2G e 4G. Não tem 5G, mas não fique preso a isso nesse momento da telecomunicação do país, porque ainda estamos muito longe de atingir o 5G real que todo mundo possa utilizar. Então, não deixe de comprar nenhum aparelho por ele não ter suporte ao 5G. Aqui em cima, a gente tem o que a Realme considera como os destaques do aparelho. Com certeza, o maior destaque desse aparelho é a nova câmera de 108 MP. Em seguida, eles apontam que é um aparelho bem fino e bem leve, o que é interessante, apesar da bateria que ele tem, que é bastante grande, são 4.500 mAh. Um processador, na minha opinião, já poderia ser algum outro da linha 7. A gente tem uma variação bem grande da linha 7, da Snapdragon. Vou citar aqui só para vocês terem uma ideia. O Snapdragon 730G, 732G, 765G, 750G, 778G e o 780G. Eu acho que por ser uma nova versão, em relação ao 7, poderia já vir outro processador. Mas, na análise eu vou falar sobre isso. É uma característica da Realme que para algumas pessoas é ruim e para outras é muito boa. Outro destaque, o carregamento. Um dos diferenciais, a gente tem aparelhos aí vindo já com baterias grandes, mas não com carregadores tão rápidos quanto esse aqui. Muitas vezes, carregadores interessantes e até suporte a carregamento mais rápido, mas não vem com carregador tão rápido quanto esse aqui. E o carregador que vem nele nem é de 50W. Também vou falar sobre isso, uma tela grande. As telas estão crescendo muito. Sempre prefiro retirar só essa parte de cima aqui e manter o restante. A primeira mensagem que eles trazem é Ei, bem-vindo à família. E eu me... A chave para tirar o SIM card, que eu vou tirar para vocês verem. É um aparelho que acompanha uma capinha de silicone preto fosco. Dá para ver aqui que a capa tem uma proteção, um ressalto, para as quatro câmeras não rasparem. Aqui o guia de informação inicial. O manual estará em espanhol. E dentro da caixa a gente tem o carregador SuperDart, que é o carregador de 65W da versão antiga do Realme 7 Pro. Nesse caso aqui, lá embaixo, vocês conseguem ver 10x6.5, que vai dar 65W. Esse carregador aqui já existia, já era fabricado pela empresa. Então foi mais fácil, na minha opinião, foi isso que aconteceu. Enviar esse carregador de 65W, que vai servir para outras coisas na sua casa, para carregar outras coisas super rapidamente, do que criar um novo carregador e mexer na linha de produção só para fazer um carregador de 50W específico para o Realme 8 Pro. Eu acho essa decisão da empresa acertada. Fica atento a isso. Então é um carregador grande, ó pessoal. Praticamente do tamanho da palma da minha mão. Uma coisa que eu peço todo o cuidado do mundo para vocês, quando vocês utilizarem algum aparelho que tenha carregamento super rápido, é ter o cuidado de não utilizar cabos sem ser os originais, ou cabos de muita qualidade e muita potência. Você pode perceber aqui que esse cabo é mais grosso, porque ele suporta uma quantidade de energia superior ao padrão. Se você quiser carregamento rápido, de fato, no aparelho, ou você usa esse cabo aqui, original, ou você usa um cabo lá daqueles que eu indiquei para vocês, de por exemplo, 100W. Bom, como dá para ver aqui na caixa, não existe um fone de ouvido. Até tem um espaço aqui para vir um adaptador para o padrão brasileiro, se quiser colocar na caixa. Pessoal, que cor diferente, né? Uma das coisas que chamou minha atenção no Realme 7 5G foi justamente como eles fazem cores diferentes. Muito aparelho dele, eu gosto muito disso. Eu vou chegar bem perto aqui para vocês verem, que é uma cor bem diferente, muito bonita, muito bonita mesmo. Tem uma outra cor que o fundo imita o céu estrelado, que é ainda mais bonita que essa. E aqui o slogan da marca, Dare to Leap. Ouse ir além. Um aparelho muito bonito, pessoal. Para a categoria que ele pertence, é difícil bater esse carinha aqui. Muitas pessoas vão considerar que essa menção aqui ao slogan deles está muito grande em relação ao corpo do aparelho. Nessa cor aqui até combinou bastante, porque ele não é daquele tipo arco-íris, estão vendo? Tem um pouco de aspereza. Ele lembra um pouco aquela areia do primeiro OnePlus, mas não chega tanto não. É leve e bem fino. Realmente ele passa, através do peso e da espessura, mais um aspecto de aparelho premium. Eu sei que muitas pessoas odiaram e alguns se renderam depois que a Apple adotou esse design aqui do fogão que o pessoal chama, o cooktop. A única parte da traseira aqui que algumas pessoas podem não gostar é esse formato e essa disposição das câmeras. Mas de resto, o aparelho é muito bonito. É um aparelho com uma tela de Super AMOLED de 6.4 polegadas. Pontos positivos. Ser AMOLED, ter o Always On Display para as notificações. Inclusive o sistema que vem nele já tem alguns upgrades em relação a isso, a qualidade das notificações e quantidade como o sistema se comporta, aproveitando mais o Always On Display. Aqui nesse vidro a gente tem proteção. Não é a última, mas também continua ainda sendo um nível de proteção interessante. É um vidro Gorilla Glass 3. Mas, infelizmente, para os padrões que se estabeleceram há pouco tempo atrás das telas de 120 Hz, vindo nesses aparelhos mais simples, que na minha opinião não são capazes de empurrar o FPS que é proposto através das telas de taxa de atualização alta, esse aqui só tem a taxa de atualização de 60 Hz. No entanto, a taxa de atualização do TOC é de 180 Hz. Então, com certeza, é um aparelho muito agradável de digitar rapidamente e também de jogar, apesar de não ter a tela de 120 Hz, mas você vai conseguir ter os seus comandos registrados aqui com uma precisão muito boa. O frame, que é essa parte toda lateral, é em plástico e o fundo também é em plástico. Vou chegar bem perto aqui para vocês verem, principalmente aqui na câmera frontal, dá para ver que tem uma película aplicada. E aqui vocês podem ver que a localização da câmera frontal não é central, é a chamada punch hole. E eu gosto também de como as empresas adaptam o sistema das notificações a esse tipo de localização da câmera. É uma câmera de 16 megapixels. Aqui em cima a gente tem um microfone, cancelamento de ruído. Aqui embaixo a gente tem entrada para fones e capacidade Hi-Res áudio. Então, áudio aqui de altíssima qualidade, 24x192. O microfone de captação, entrada USB tipo C, saída de áudio. Observem que só tem desse lado o som é mono. Algumas coisas acontecem na Realme que a gente fica confuso. O aparelho de uma geração para outra, às vezes, ele perde um recurso e ganha outros. Esse aqui é um exemplo. O som no Realme 7 Pro era estéreo e aqui agora no 8 Pro é mono. Desse lado aqui, somente a gaveta de chips. Para mim, o melhor tipo que tem é esse aqui. Gaveta tripla, está vendo, pessoal? Dois chips e mais um cartão de memória. O ponto fraco está aqui. A gente não consegue ver porque não tem nenhuma borrachinha de vedação aqui nessa gaveta de chips. E desse outro lado, o botão liga-desliga e o botão de volume. Nós temos as quatro câmeras com o destaque em escrito, que existe uma câmera aqui de 108 megapixels. E aqui nós temos um flash em LED. Dessas quatro câmeras, somente a de 108 megapixels é uma inovação em relação à versão anterior do Realme. As outras três, ou seja, a câmera ultrawide, a câmera macro e a câmera preto e branco, são as mesmas do modelo anterior. Mas do que essa câmera de 108 megapixels é capaz de fazer? É o que vamos ver no teste de fotos que eu vou fazer com vocês. Uma das coisas interessantes que eu já posso falar para vocês sobre essa câmera envolve a capacidade de zoom, de não perder detalhes em zoom, e também o tipo de foco utilizado aqui. Auxilia bastante em coisas que estão em movimento e também nas fotos noturnas. Eu gostei bastante, isso eu acho um trabalho fantástico da Realme, do quão fino esse salto da câmera aqui é muito fino, muito fino mesmo. Se você desconsiderar essa parte redonda, só essa parte aqui, é muito fino em relação a até aparelhos muito mais premium. Nesse ângulo aqui dá para observar bem a curvatura do fundo, que ajuda bastante na pegada. O tipo de fundo e o material usado não pegam digitais. E eu coloquei a capinha aqui para vocês verem como fica. Uma capinha bem discreta, muito legal. Nenhum local ali na lateral, nem no fundo, para o sensor de digitais, porque ele está aqui na tela, é um sensor ótico. Uma das skins por cima do Android que, no momento, tem se mostrado a minha favorita. Gosto demais da forma simples, como eles entregam o que tem que estar lá. Então, vocês estão vendo aqui que já está tudo em português. Um aparelho com Wi-Fi AC, Bluetooth 5, não é o 5.1, é o 5.2 e NFC. Quantas versões de Android esse aparelho vai ter de atualização? Não foi informado, mas eles garantem que irão se preocupar sempre com a experiência do usuário. E se houver algo que possa melhorar o desempenho e também a segurança do usuário, eles irão enviar essas atualizações. Não vou mentir para vocês não, viu? No cadastro aqui, ele está aparecendo bem mais rápido do que o do meu S20 FE. E aqui tem uma parte interessante, que para muita gente é o que atrapalha a troca de telefone entre marcas, que é essa hora aqui que as pessoas não querem fazer tudo do zero. E aqui, pessoal, é a parte que realmente eu fico absurdamente empolgado, porque que sistema fluido e puro. Só o que você precisa. Vejam aí, não tem nada a mais. Serviços Google, ferramentas, nada, nada, nada em excesso. Gravador, bússola, calculadora, clonal de telefone, tela bloqueada, previsão do tempo. Acabou. De aplicativo extra, Facebook, bem puro. Vamos ver aqui, só isso. Quantidade de armazenamento, 111 disponível, do total de 128. Aqui a gente já tem uma atualização, que é bem grandinha, 3.4 GB. É extremamente rápida. Vamos ver direto assim, só dá aquela arrelada. Só dá aquela raspadinha, não vai não. Mas aí você só deixando um pouquinho a mais, ele vai. Desbloqueio facial. Vamos testar agora. Liguei a tela. Ele já desbloqueou. Faltar uma pergunta aí para vocês. Esse é mais um aparelho com tela Super AMOLED, Always On Display e sem LED de notificações. Vocês acham que a tela AMOLED torna o LED de notificações dispensável? Primeiras impressões do aparelho, muito boas. Patch de segurança é de 5 de abril de 2021. Já tem mais atualizado que isso. Sobre disponibilidade e preço. Esse aparelho inicialmente vai ser vendido só nas lojas do grupo B2W, Shoptime, Submarine e Americanas. E a questão do preço, um preço promocional de lançamento durante o período do lançamento até a virada do mês. E depois o preço vai ficar o normal. Em relação ao preço, pessoal, eu acho que o brasileiro tem o costume de ser muito imediatista. E a gente tem que começar a encarar a entrada das empresas no país. Muitas vezes não é simples você já chegar aqui trazendo um preço super agressivo, super barato. Eu acho que seria assim o ideal você chegar já com tudo de sola. Mas eu não sei se isso é possível. O que eu espero é que a Realme possa, com o passar do tempo, oferecer valores e aparelhos aqui no Brasil que nos deixem tentados comprar um Realme em relação a qualquer outra marca vendida aqui no Brasil. Então, por favor, evitem críticas à marca, críticas ao preço. Porque pode ser apenas a chegada deles no país. E sempre que eu imagino a chegada de uma pessoa ou de uma empresa em qualquer lugar, eu sei que não é fácil. O Brasil tem uma carga de impostos absurda e não deve ser nada fácil lidar com isso. Vou ficando por aqui. Um abração e tchau, tchau.